e fala rapaziadinha do dragon speech que é o maluco rapaziada vídeo especial na área vídeo novo na área vídeo da hora hoje vou mostrar para vocês já já hoje vamos estar aí apresentando a ninhada de smegall e bela tá smegall e bela tá que nada mais é que os nossos filhotes de vira-latas do dpk rapaziada quando a gente brinca assim é porque o pessoal se apega muito a nomenclatura de raça a um único tipo de padrão e fenótipo e como vocês sabem o tanto pit monster quanto american bully são raças ainda é com padrões a serem formados american bully tem lá um padrãozinho mas também tem vários tipos né rapaziada american bully tem o exótico pocket o nano o micro o standard o extreme o xl né e dentro também da raça do pit monster existe vários padrões né existe aí os chamados red lions né que são cães um pouco mais baixo tá ok são cães um pouco mais ossudos a gente já falou a quesito é desse dessas qualidades né dessas características digamos assim e para quem não sabe o smegall é um cachorro que se enquadra nos dois padrões tá porque eu digo os dois padrões porque o smegall é mais alto que um red lion né o smegall é um pouco mais baixo que um camelote correto mas tá ali dentro do padrão então o smegall é um dog que tem duplo registro porém alinhada específica de smegall e bela tá por por bom senso tá ok por bom senso tá são registrados como american bullies tá e quando a gente fala de american bullies é uns american bullies mais antigos tá quando eu digo mais antigos não são esses bem atuais tá são cães com uma massa de força um pouco maior não são cães tão abudogado são cães aí de uma característica diferente que a gente decidiu aqui para se preservar no dpk chega de falar vamos para o vídeo deixa o like e comenta para ser notificado nos próximos vídeos e bora rapaziada se é vídeo é play montei um negocinho da hora ali da hora vai ficar show vídeo tamo junto é nóis olá tico como você tá quem tá saudade aí eu te comi ela te comi ó esse eu te comi ela te comi mudou de cor amarela guarda laranja papai eu te comi e ai 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 e ai 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 Fala rapaziadinha do Dragos Oi Maria Valentex rapaziada Aqui os neném Olha que a gente improvisou aqui que bacana Olha que bacana o cercadinho no DPK As muralhas do DPK rapaziada E olha aqui os neném Os nenémzinhos de migo em bela Primeira voltinha fora do canil Não, não é para pegar no colo não Cadê os neném? Ó, ó, ó Vocês duas não, hein Rapaziada Olha só de coisinha mais linda de pai O azulzinha Essa azulzinha inteira é uma fêmea A marrom inteira é uma fêmea E aquela pequenininha lá atrás A cabeça branca É uma fêmea também Mas a gente não é para ficar dentro não Então Ah tá A fêmea Então rapaziada As fêmeas Essa azulzinha A marrom inteira E aquela ali, ó Olha lá que a Maria Valentex colocou a mão Essas são as meninas E os moleque É o mascarado Que é esse primeiro aqui O mascarado O pirata Tá vendo, ó É, o pirata é esse Isso, o pirata Piratinho E o tubarão Pega o tubarão aí para o papai ver O tubarão é esse aí, ó Aí o tubarão Vira ele para cá É o tubarão Coloca ele aqui de frente para a câmera Esse é o tubarão Esse é o tubarão aqui É, o tubarão Bota ele no chão Bota ele no chão Bota ele no chão Aí Ele é o tubarão branco, rapaziada É aquela marcação Que eu, Samuel Sou fã demais Para mim não tem marcação no mundo Nem cor no mundo Mais bonita que essa aí Que eu, que o tubarão A cabeça inteira branca, né, velho Aquela capa ali Você tá doido Olha lá Tem só uma manchinha branca nas costinhas Olha lá Tem duas lindas O nome dele O tubarão Pirata Ó E o mascarado Aproveitar aqui para deixar um salve para os clientes Tá Que é o Rafael Lá do Mato Grosso de Juara Tamo junto, Rafael O Lohan Tamo junto, Lohan O Raimundo Raimundinho de Manaus Tamo junto Moriu Mor, falta um nome de um cliente Eu falei Lohan Raimundinho É, Amapá Rafael E o Léo Gomes Ah, lembrei aí, Léo Gomes O Léo Gomes é dono do pirata ali, rapaziada Olha lá Pirata já tem dono Pega o pirata, amor Deixa eu pegar aí o pirata Só mostra para a câmera aqui, ó Não, não Não, não é para pegar assim É só para virar ele para mim aqui Aí Aí, pirata Mas a gente já pegou o pirata Devagar, filha Devagar Não precisa pegar não Tá bom assim Ele tá pesado Eles estão pesadinhos Olha lá A cara do pirata Deixa eu dar um zoom aí, ó Do Léo Gomes Olha lá o pirata Coisa mais linda Não tem escolha, né, rapaziada Coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Pega agora Pega É, pega essa daí agora Mostra essa daí para o papai Essa é a do Rafael Não, filha, abaixa ela Põe não Põe o tamanho da bairro Acabaram de comer, rapaziada Acabaram de comer Olha lá Essa é a do Rafael Olha lá Essa é a do Rafael Enviuara Ah, deve estar ali, ó Aquela que tá ali no colo Eu não posso falar Por enquanto, né Vocês sabem porquê Né Lembra, né Vocês sabem porquê Mas Ela Já foi Vendida De coisa linda, pai Vai lá, rapaziada Então, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos fazer a vacininha, amor Dos dogs Vamos fazer um por um Maria Valentina Você ajuda a mamãe a fazer vacina Enquanto o papai filma Eu posso pegar ela? É Não dá, será? É A Maria Valentina Não vai ficar pegando ela no colo Não Deixar ela com os irmãozinhos Olha lá o cercadinho Que nós fez aqui, rapaziada Da hora, né Oi Eu quero levar ela pra casa Nem nada Esmigo e Bela Olha lá Que coisa linda de pai Olha as pontinhas Olha as pontinhas Do rabo branco, rapaziada Olha o detalhe Olha o detalhe Olha as pontinhas Do rabo branco Olha as pontinhas De rabo, véi Olha, tem alguém Fazendo caca aí Tem alguém fazendo caca Pessoal, pessoal Ela tá com dodói aqui É, que ela deve ter brincado Deve Eu já vi eles caindo na porrada ali De vez em quando Eu vou te ajudar Olha lá, rapaziada Vacina Hora da vacina Maria Valentina segura Vamos ver se vai dar certo Deu certo já? Vem, rapaziada Vai fazer até a prega, filha Faz aí, mãe Vacina Subcutânea Isso Um já foi Eu vou ficar com ela No quadro Ai, tem coisa linda de pai Rapaziada Essa aliada É muito linda Fala sério, véi Olha, ela me dá a prata Você tá doido Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Olha lá A pã que obedeceu É o tom de voz Aí eles entram mesmo Quem é o próximo Em tomar vacina Ai, vai Quem é o próximo Em tomar vacina Vai só nas fêmeas Primeiro? É Isso é pesado Olha Ela disse que vai sozinha Vai sozinha, mãe Vai sozinha, mãe Não precisa A mãe vai tirar o pulo no colo E ela quer ficar comigo Vamos lá Fêmea do Rafael Fêmea do Rafael Weather Rafael Quer ajuda? O tubarão tá tentando comer Uma Deu? Um Tubarão? Ah, rapaziada Só os machos aqui E a febre inteira azul Olha lá Só os machos De disponível Eu já vou mostrar pra vocês Calma só um minuto De disponível É o tubarão louco Aqui, ó Ou o tubarão louco Ah, o tubarão louco Não, esse é o tubarão não Esse é o mascarado Esse é o mascarado Aqui, ó É, o tubarão tá deitado De disponível Esse mascarado aqui, ó Ó, legal Todas as informações Lá no WhatsApp Que vai aparecer na telinha aí Disponível Pirata Pirata não Eu fico confundo todo, rapaziada Disponível O mascarado Que tá aqui, ó Rebentando tudo E o tubarão Aquela marcação lá que é Espetacular Espetacular Oi, pessoal Pessoal, olha aqui O que ela fez do dodói Bem aqui É, ô meu Deus É, é de cair na porrada Com os irmãos dela É A gente fala cair na porrada, rapaziada Não é zoeira O pilhote brinca mesmo Brinca mesmo, olha lá Oi Ó o pirata, ó o pirata O pirata não O pirata já tem dono Não tá disponível Olha lá, o mascarado tá O mascarado O mascarado, doido O mascarado é vida louca, velho Dos três machos O mascarado é vida louca Ó o tubarão O tubarão Ô tubarão Ô tubarão Ô tubarão Olha o tubarãozinho Ih, já tirei Oi, o tubarão Olha os rabinhos Olha os rabinhos Olha os rabinhos Olha os rabinhos, pai Que coisa linda, velho Que cachorrada bonita Sem latir A última fêmea, mãe Uhum Olha lá O atê na última fêmea Do Raimundinho Raimundinho Dá uma olhada aqui, Raimundo Dá uma olhada nesse aqui, velho Dá uma olhada nesse aqui, velho Só um minuto, filha Olha essa coisa linda, rapaziada Olha essa coisa mais linda Ai, meu Deus do céu Olha essa coisa bonita Olha lá, irmão Pega no colo também A do Pra fazer igualzinho Pro cliente Pega a outra fêmea Que é a do Do Weather Rafael Pessoal Ó ela Precisa aplicar um pouco do colo Pra melhorar só um pouquinho aqui É Oh, meu Deus do céu Vai melhorar Vai ficar tudo bom Olha a monstruosa aí Olha essa coisa linda Pessoal Só um minutinho, Maria Valentina Olha lá Weather Rafa Coisa linda, né? Olha lá o Rafa Olha as bolhota aqui, tá? Olha as bolhota Esse gorila É uma onda demais, rapaziada Olha a outra, rapaziada A outra agora A outra tá aqui, ó A outra fêmea aqui, rapaziada Vai ficar tudo bem Se eu falo bem Só que vai Vai dober só um pouquinho Melhorando E ela tá quietinha Sem latir Ela sempre fica quietinha No seu colo, né? Uhum Ela me ama Ela te ama E ela não pode ficar aqui sozinha É? Oh, meu Deus do céu Ela tem que ir Rapaziada, ó o tubarão O tubarão tá disponível, ó O tubarão é embaçado, hein, véi Essa cor, né? Ah, cê tá doido Fica quietinho Tô vontade de ter cachorro Só dessa cor Cada um de um jeito Mas tudo dessa mesma cor É vacininha, pai O tubarão Tubarão branco de pai É Tubarão branco de papai Ai, que cachorro bonito Do caramba Ai, Samuel Por que que cê não segura? Não posso? Não tô podendo? Não posso? Não tem espaço Ó os canil Todo cheio de dog Canil com dois dog Ai, se eu pudesse Ô pirata, rapaziada Pirata é muito louco também, véi É porque essa marcação É muito específica, né, véi Então, tipo assim Eu sou fã incondicional Todo mundo sabe disso Eu sempre falo dessa marcação Que é a mesma que vem da Angel Que é a mesma dessa, ó O pessoal chama de white face, ó É a mesma marcação dessa Só que o dele é com capa cinza, né, ó E o tubarão branco Ô, o tubarão branco Muito louco Ô, mascarado Rapaz, o mascarado é brutinho, hein Olha o mascarado Tem dente, mãe Mascarado disponível Olha lá, rapaziada Pessoal Ô, mascarado Pessoal Ela já tem dente Já come ração, filha É porque ela come ração Mascarado, acho que vai dar trabalho Segura Vai dar trabalho, a mascarada Segura Olha lá, o mascarado é louco Conseguiu? Opa Ô, mascarado Mascarado de PK, véi Cê tá doido Coisa linda Essa é minha irmã Ai, que coisa mais bonita, pai Essa é sua irmã Ai, que coisa mais bonita Mais coisa mais bonita Essa é minha, minha 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 linda Ah, essa é a pequenininha Então é sua irmãzinha Vamos colocar ela aqui dentro Olha que ela junta aqui com os neném Eu posso pegar ela? Não, deixa ela Agora já vai ficar aqui Tomou vacina Pô, aqui Dá espaço Dá espaço Mãe, rapaziada Ninhada Nada mais, nada menos Que a ninhada De coloração mais bonita do DPK Marcação mais bonita do DPK Olha o pirata Pirata já tem dor, né rapaziada Pirata já tem dor Olha o pirata Não, não Não pode sair do ponto Pirata também é lindo, hein, velho Ele tem a mesma capa Olha aqui E o detalhe Pirata Coisa linda, piratão Oi, piratão Oi, piratão Agora é você Olha os rabos Olha os rabos Olha as pontas de rabo branco Olha as pontas do rabo branco, velho Que da hora Ai Ai Ai, papai Olha o olhinho, tadinho Ai, ai Essa é gotinha Essa é gotinha Essa é gotinha, pai Punk Olha os gordos Olha os gordos Olha os fiotes de gordos Gordinho, DPK, rapaziada Gordinho, DPK É, gotinha O piratão é muito O mascarado é muito parrudo, Zé Você tá doido? Pessoal Olha o mascarado todo parrudão Parrudão Maraventina, você pegou ela no colo de novo Papai falou pra deixar ali, meu amor Ela tomou vacina Agora ela tem que ficar aqui quietinha Porque ela vai Coloca ela ali Não, 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 deixei Agora ela vai ficar meia chatinha Ai, eu tô aposinhada Não, é só fazer carinho Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Todas as informações No WhatsApp, DPK Onde você encontra Todas as informações Manito Tamo junto É nóis, Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Fui É nóis, Deus abençoe a todos É nóis, Deus abençoe a todos Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau